Olá, chegou a sexta-feira, hoje é dia 13 de janeiro e está no ar o Destaques de hoje. O Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento informou que tem intenção de abrir concurso até março para o cargo de Auditor Fiscal Agropecuário. O cargo exige um nível superior com remuneração de R$ 14 mil. Embora ainda não se tenha a oferta definida, sabe-se que a carência é de cerca de 900 fiscais. A expectativa é que o pedido para a realização da seleção seja encaminhado a qualquer momento ao Ministério do Planejamento. Aqueles que almejam alcançar uma vaga precisam começar a estudar o quanto antes, já que concursos na área fiscal costumam ser bastante concorridos. Na folha dirigida online, você pode conferir as orientações da consultora Lia Salgado, fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro. Segue a expectativa pelo concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte. A seleção é a única com necessidade de realização imediata, segundo o atual prefeito da cidade, Alexandre Calil. O efetivo atual da capital mineira é de 2.088 guardas e, segundo o prefeito, a intenção seria de dobrar esse número. A carreira na instituição começa no cargo de guarda municipal de segunda classe, que deve ser oferecido no concurso. A remuneração inicial é de R$ 2.942,00 mensais. É grande a expectativa de que o IBAMA apresente, até o mês de maio, um novo pedido de concurso ao Ministério do Planejamento. Contando com a carência de pessoal, a autarquia chegou a solicitar, no ano passado, 680 vagas. Os cargos abrangiam nível superior para suprir vacâncias oriundas de aposentadorias e exonerações. No entanto, a solicitação acabou sendo negada. O pedido foi feito para 500 vagas de analista ambiental e 180 para analista administrativo. A folha dirigida entrou em contato com o Instituto para saber se será feita a nova solicitação, mas até o momento não obteve resposta.